E agora temos a participação da Rádio Amazonas FM, direto de Manaus, Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luciano Feixa e senhoras e senhores ouvintes. Diretor, o Político Epidemiológico AIDS BST 2011 revela redução na taxa de incidência de 18,8% em 2009 para 17,9% em 2010. Também revela queda nos casos relacionados à transmissão vertical, porém registra aumento de casos entre jovens gays. Eu pergunto ao senhor diretor, em um mundo que vivemos que pode ser considerado como a era da informação, onde todos têm acesso à informação, seja via rádio, TV, jornais, tabloides, etc., qual segmento da sociedade está falhando nesta luta contra a AIDS BST? Patrick, bom dia. Você foi mal dessa, do segmento que está falhando. Nós podemos discutir por nós todos. Eu tenho perguntado isso para todas as situações onde eu vi, eu sou médico, sou infectologista, trato de muito paciente. Se eu perguntar para os meus amigos, você perguntar para os seus, se eles estão em cada vez que ele está tendo uma relação sexual, se ele tem usado preservativo. É interessante, nós fizemos isso no Brasil inteiro. Entre os jovens, são os que mais usam. 60% deles utilizam preservativo na primeira relação sexual. 60% se olhar o copo meio cheio é muito bom, mas você tem que pensar que 40% não utilizam. Quando vai ficando, chegando na idade, a sua, a minha, a do Luciano, vai diminuindo mais ainda. E tem outra coisa que é muito interessante, difícil de lidar. Porque muitas vezes a relação sexual nova começa muito bem, é uma relação importante, decidem que vão utilizar preservativo. Passa dois, três meses, você purifica o seu parceiro e para de utilizar porque você acha que ele é muito bom, ele é limpo, ele é lindo, tem uma história boa, mas o passado nenhum de nós sabe, nem o presente fora da relação entre duas pessoas. Então, realmente, é muito difícil mesmo. E, mais uma vez, nós temos que colocar, introjetar para as pessoas que é necessário que cada um cuide de si. A AIDS, como a sífilis, tem uma característica muito interessante, que ela não passa de uma pessoa para a outra se não for por uma relação que os dois consensuam. Eu não sei, evidentemente, eu não estou simplificando, não. Tem estupro, tem relações violentas, mas no dia a dia de duas pessoas que lidam uma com a outra, cada um tem que cuidar de si mesmo. E nós sabemos que a informação, 95% das pessoas no Brasil sabem como pega e como não pega HIV AIDS. Mas quando vem essa pergunta que você me fez, que eu faço para os outros, e como é que você lida com isso? Ah, já saí, esqueci a preservativa, eu bebi. Entra outro problema, que é a história do uso de álcool, que muitas vezes diminui o cuidado. Então, está tudo imbricado numa dificuldade muito grande. Nós todos temos um papel. Então, uma coisa que eu tenho dito muito é que o Ministério, o Serviço Público, tem a obrigação de passar a informação de maneira correta, clara, transparente, ética, sem preconceito. deve colocar o preservativo, que é o método mais eficaz em todo lugar, distribuição fácil, não pode pedir carteira de identidade, tem que ser fácil mesmo em cada lugar. E aí, pensar como é que as pessoas, aí tem um ponto desse lado assim, que a pessoa tem certeza que está cuidando de si. É a frase que pode te ajudar e nos ajudar, que hoje, relação sexual sadia, feliz, tem que ser com cuidado. Alguma outra pergunta, Patrick? Eu gostaria, sim, Luciano, que o diretor explicasse o que é você foi mal no questionamento. Gostaria que ele fosse um pouco mais claro nisso. A gente tem que ser bonzinho também, agora, diretor, é isso? Não, eu forcei um pouco, para você, foi muito intenso, dizendo que as pessoas estão indo mal. Eu nem lembro mais qual foi a frase que você falou, mas acho que o importante é o seguinte, que não é que as pessoas estão falhando. Você falou assim, as pessoas estão falhando, a falha é muito difícil você colocar a culpa em falha, nesse sentido que eu estava elaborando. É que nós temos de juntos pensar que nós precisamos de ter uma vida sexual sadia. Para que isso aconteça, cada um de nós, e foi isso que é o desafio que eu fiz para você e faço para cada um de nós, cada um de nós tem de ter sempre informação clara, tem que ter o preservativo disponível e ter a certeza que qualquer relação sexual não protegida é uma relação de risco. Então, é nesse sentido que eu havia falado.